Oi gente, tudo bem? Eu sei que já faz muito tempo que eu não apareço por aqui, eu já fui pra Londres, já voltei e tô indo de volta hoje E eu vou começar um vlog pra vocês, então bora logo começar esse vídeo em 3, 2, 1 Vamos ficar mais de 4 horas aqui em São Paulo, o plano inicial era entrar na sala VIP da Latam, mas não podemos entrar até 7h45 por conta do meu amor A gente só tem acesso a duas pessoas e um ia ficar de fora, então viemos na sala onde todo mundo pode entrar, que é a W E mais tarde a gente volta pra lá todo mundo junto Agora são 8h18, acabei de entrar aqui na sala VIP da Latam E com certeza essa, entre todas as que eu já fui, é a melhor sala VIP de todas Olha o tamanho desse banheiro, ele é gigante, tem chuveiro, dormitório, sorvete, todos os tipos de comida, simplesmente eu amei muito essa sala VIP Estou indo até o meu portão de embarque, o meu pai e o meu irmão estão me acompanhando E depois eles vão pro portão de embarque deles, e eu já vou entrar no meu avião e ir para Madrid Tchau, gente Só pra que vocês entendam, meu pai e o meu irmão foram em outro voo separado, porque eles estão indo diretamente pra Londres E eu tinha uma passagem marcada há um mês atrás, quando eu cheguei no aeroporto eu decidi cancelar E tive que comprar outra passagem, não teve como ir no mesmo voo, então eu comprei indo pra Madrid Ficar 3 horas de conexão e depois ir pra Londres Então eles vão me esperar lá no aeroporto de Londres por 3 horas Já amanheceu, são quase 9 horas da manhã e eu vim aqui na beira do avião lavar o rosto Eu trouxe um pouquinho de gel de limpeza aqui nessa tampa e coloquei um pouco de papel filme E olha que legal, o tanto que esse banheiro tá lindo, que eu nunca tinha visto um banheiro de avião tão limpinho Eu amei Dei uma passada aqui na Duty Free, tô olhando os preços e olha aqui a base mate da Guerlain Tá saindo por 84 euros O batom tá 44 Enquanto meu portão não sai, eu vim pra um lugar aqui que não tem praticamente ninguém Tô aqui sozinha Só tem um Starbucks bem ali, eu vou comprar uma bebida cor de rosa lá E eu estou fazendo umas edições de alguns vídeos, alguns reels que eu tenho pra postar E também a edição desse próprio vídeo, eu já comecei E tô fazendo isso tudo agora Acabei comprando essa Pink Drink que é um Refresher Nunca experimentei, deixa eu experimentar É bem gostoso Olha aqui O que eu falei foi Refresher Pink Drink E eles me deram isso Tem uns pedaços de morango e é uma delícia, bem docinho Olha a barriga da fronteira, tá parado Se não me deram Primeira vez que eu estou usando a minha Residence Permit de Corp Finalmente em Londres, tô saindo aqui agora Olha a barriga da fronteira, tá parado, tá parado, tá parado, tá parado, tá parado, tá parado